Pai nosso que estás no teu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, seja a tua vontade, assim nos deu, como nos deu, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoai-nos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal, amém. Agora vocês irão pegar, oi, oi Lara, oi, a Sarah e o John estão escrevendo. A Tia vai falar sobre isso agora, meu amor. Olha só, agora vocês irão pegar o livro, já tá aberto na página 66, e agora, Nicolas, que é pra começar a tarefa, meu amor, na hora da oração, tem que prestar atenção, vocês sabem disso, né? Vai adiantar que vocês não vão sair antes que a tia peça, tá bom? Então, vamos lá. Aí, na página 66, vocês têm, vocês têm que, deixa a tia colocar aqui o da tia. Eu tava só circulando essas maçãs, essa pera, essa manhã. Tá vendo aí que não é pra circular. Vocês querem se antecipar, tem que esperar a tia falar, pra vocês fazerem aí direitinho. Vamos lá. Olha só. Count the fruits and follow the model. Aí, no de vocês, vocês, no primeiro, vocês têm assim, one lemon. Por que tem one lemon? Porque vocês só têm um limão. Um limão. Já na segunda, vocês aí do lado, vocês têm quantos limões? Eu tenho cinco. 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 Aí, como é que ficou a escrita? Five lemons. Passou para o plural. Você tinha o singular e agora passou para o plural. O que é singular? Um. Só tenho um. Plural, eu tenho mais de um. Coloquei o S no final da fruta. A segunda fruta... Pode dizer que tem mais de um. Isso, mais de um. A segunda fruta aí é o quê? Maçãs. One. Isso, isso. One apple. Yes, Edivan. One apple. One apple. Aí, como é que vai ficar o segundo? Quantas maçãs vocês têm? Só... Quatro. É para colocar S. For apples. É. Aí vai ficar for apples. A tia acrescentou o quê? O que que a tia acrescentou? Quatro. O S. O S vai dizer que tem mais de uma maçã. Isso. Faça, Edivan. Eu já coloquei. Já? O tia. Eu também. O tia. Oi? Não vai dar para fazer aqui porque eu não estou com o meu estúdio em casa. Está na casa da minha avó, parece. Então, procurei. Está sem lápis, é amor? Mas observe aí para você fazer em casa, tá bom? Hoje a segunda vai dar a mesma coisa. Só muda o nome, né? É. Só vai mudar a fruta, né? Vamos lá. A de baixo. A próxima. A terceira. Que fruta é essa? Per. 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 E dois? Per. 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 Então, vai ficar one. One o quê? One pair. One pair. Sem o S. Aí, no segundo, ficou quantas? Quantas pairs? Two pairs. Two pairs. E termina com o S. Two pairs. Acrescenta o quê? O S. O S muda tudo. O que é esse assunto? De atividade. Tia, o S muda tudo. Muda tudo. Por quê? Eu estou falando mais de um. Eu não estou falando de uma só fruta. Eu estou falando mais de uma fruta. Aí, o último. Que fruta é essa? Banana. 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 É banana. Tia, eu gosto muito de banana. É, a Tia também. A banana é uma das minhas frutas favoritas. Banana. Aqui, a Goste também. Vamos lá. Quantas bananas? Quantas bananas tem aí nas próximas fruturas? Tia, bananas. Quantas? Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Acrescenta também o quê? O S. O S. Eu estou falando de mais de uma. Mais de uma. Então, ficou como aí? Ficou one lemon. Lemon. Five lemons. Five lemons. One apple. Four apples. One pear. One pear. Two pears. Two pears. One banana. One banana. E three bananas. Deixa eu falar, João. Compreenderam? Sim. E aí, conseguiram fazer? Sim. Eu não consegui porque eu estou sem lá. O S. Tia, eu gosto de todas as frutas, menos pêssego. Menos pêssego? Agora iremos para a próxima questão. A próxima questão, vocês irão... Não tem uns pontilhados nas frutas? Passem o lápis nos pontilhados e formem as frutas. E eu já fiz agora para botar o nome aqui. É, para colocar o nome embaixo das frutas, que formou. A primeira fruta é o quê? Banana. Banana. A segunda? Apple. 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 José de Ivan, não é apple. É apple. É porque eu escrevo com um E, mas só que falo com um A. Isso. A terceira? Pear. Pear. Yes, good. A quarta? Me pera. Pineapple. 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 E a última? A última eu não faço ideia. Fecha? Não. O que é isso? O tia, como é que se escreve? Pineapple. O tia, parece um... A quem vai colocar aqui? Coconut. Ah, coconut. Parece o coco mesmo. Mas é um coco, é um coconut, o último. Vamos lá. Mas parece mais... Olha aqui, eu vou bater a escrita se vocês fizeram certo. A primeira. Eu ainda estou fazendo até isso. Banana, apple, pear, pineapple e coconut. Pronto, tia. Eu já posso sair, já escrevi tudo. Não, não pode sair, não. Parece... Parece... Ô, tia, você saiu. Não, ela tirou do café. Ah, musica, eu não sei falar esse nome. Ô, tia. Oi? Esse corpo aqui no livro está parecendo mais... Tia, tem corpo todo. Meu Deus. Olha só. Quem não terminou ainda? Eu. Ô, tia. Ô, tia. Oi? Eu não terminei porque eu estou sem origem, né? Sim, João. Aqui, entendo. Não, tem o lápis. Tem o lápis. Quem não terminou? Eu. Quem já terminou? Iremos para a próxima página. Ok. Ó, preste atenção agora. Só que, quando terminarmos a página 67, iremos voltar para essa página para vocês pintar as frutas. Mas vamos adiantar a 67, depois vocês pintam. Ok, eu já fiz a 67 inteira. Vamos fazer a 67 agora. Pai, eu não terminei. Na 67, Edivan, passa para a 67, depois a tia vai voltar. Vamos voltar para lá, para 66, certo? Tá bom. Yes. Vamos lá. Na 67, temos aí uma cruzadinha. A cruzadinha, a primeira, qual é a fruta? Crepes. Crepes. Façam aí na cruzadinha o número 1. Crepes. Crepes. Eu gosto muito de crepes. Crepes. Eu não sei escrever manga em inglês. Olha a camada, tia. Mango. 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 Ah, mango. Peia. Vamos lá. Tia, também não gosto de peira. Qual é a fruta? Number two. Mango. Mango. Coloque aí, mango. Mango. Mostrando a resposta, como é que a gente não ia saber? Avó. Tia. Já tá ajudando vocês aí. Mango. Mango. Na casa da minha avó tem um pé de manga. Vamos lá. A number three. Number three. É? É pera. É pera. É pera. É pera. Tá vendo aqui no gatilho. Orange. 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 Eu escrevi isso faz tempo. Orange. 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 Vamos lá. Continuem. Orange. Number four. Orange. 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 Vocês irão colocar aí. Orange. Apple. 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 Number five. Apple. 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 Apple não é Apple. Aqui tem uma marcação toda. Aqui tem uma marca de celular que tem uma Apple também. É, tem sim, mas... Já perceberam que tem uma maçã atrás? Sim. Sim. Por isso que o nome da marca é Apple. Agora, quem é... A madrinha tem um Apple. que consegue me dizer essa palavra aí que está toda embaralhada. Eu sei. Eu sei. Quem sabe dizer qual é a primeira? Per. Eu sei. É pera. É pera. É pera. Muito bem. Per. Coloquem aí. Eu tô tomando é pera. Aqui? Aqui. Eu tô tomando é pera. Aqui. Eu sei. A segunda. Eu tô bem, gente. Qual é? Vale pra galera. Apple. 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 Muito bem. E eu já tenho escrevido isso tudo faz tempo também. Muito bem, John. Very good. John, hoje está rápido. Eu sei. Eu sei. Mas página é 76. Eu sei. Eu sei, a terceira. Vamos lá. Eu não sei. Eu sei, a terceira. Quem sabe a terceira. Eu sei. Eu sei. Qual é? Corco. Oi? Mango. 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 Muito bem, mango. O mais fácil. E agora, o último. Coconute. 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 Eu já tô terminando de pintar. Na página 66. Terminei. E a próxima. Vai ter mais a tia. Edivan. A tia já voltou aqui na página 66. para você finalizar aí. E quem já terminou a 67. Todos terminaram. Não foi? Já volte para a 67. Para pintar as frutas. Eu já tô pintando. A tia vai ver, viu? A tia quer ver quando vocês pintarem. Tá bom. Yes. E o Coconute, tia? A gente é para pintar de marrom. É, pinta de marrom. Por que que é comum? Porque é marrom. Faz sentido. Não, que tem verde também. Coconute. É, mas é porque ainda não teve nascido. É, não. Ô, tia. Oi. Como é que eu vou mostrar que eu não tô com o lábio de pintar? Depois você mostra para a tia. Na próxima aula, quando você... Achar. É, quando você fizer. Aí você... Se você quiser mandar para a tia, você manda para a tia. A foto da tarefa pronta. Tá bom. Tá bom? Tia, eu já comei de pintar. O abacaxi é laranja. Cadê? Deixa a tia ver. Oi. Ô, tia. Quando o abacaxi é laranja, é amarelo. O abacaxi você pode pintar assim, igual da tia, ó. É amarelo. Você pinta ele amarelo e verde em cima. Ó, a banana. E laranja. Ah, o abacaxi é laranja. Tia, meu. Tia, vem. Oi. Ó, meu. Já terminei. Cadê? Deixa eu ver. Deixa a tia ver. Isso. Muito bem. A tia tá vendo. Alguém pode mostrar como faz o pineapple? Porque eu não sei. Eu tô tentando comprar de tudo. Eu tentei aqui, ó. Eu tô pensando aqui, ó. Nessa parte. Ô, John, cadê a sua, John? Que a tia não viu. Oi, tia. Oi, Miguel. A tia já finalizou a xarefa das duas páginas, viu? Eles só tão pintando. Abra um livro aí na página 66. Tia, vai dar tempo ou depois eu assisto o vídeo? Vai dar tempo. Tia. Tia, a senhora quer ver a minha atividade? Quero, Sarah. Já terminou. Aham. É que página, tia? 66, Miguel. 60. A tia está vendo a da Sara e já vai olhar a sua. A apple. A pera. Isso. Tia, eu não tô entendendo a quarta. A tia vai falar pra vocês. Pra você e pra Raika. Agora eu vou ter que fazer a primeira. Muito bem, Sarah. A tia tá vendo. Óbvio. Olha o meu. O que eu posso sair? Sarah, pode sair. John também, que eu também já estou vendo a sua. Posso ter que sair? Sarah e John, pode sair. O que é? John. Como faz o pineapple? Olha só. Como é a segunda questão? Os três que entraram agora. Como faz o pineapple? Olha aí o pineapple da tia. Tia, não vai não é a primeira questão? Olha. Na página 66, vocês têm aí. Presta atenção. Vocês têm... Na primeira linha, na primeira quadrinha, no primeiro quadrinho, vocês têm uma só fruta. Aí, então, vai ficar one lemon, one apple, one pear e one banana. Na segunda, na segunda, na segunda, na segunda, vocês têm que contar. Irão contar. Four apples. O que é? Vai ficar quatro, porque tem quatro maçãs. O que é? Um minutinho, viu, meu amor? Two pears, porque tem duas peras. E acrescenta o S no final. E três bananas. Tia, é como? Eu vou botar one maçã, é, tia? É. One apple. Porque é uma só maçã, na primeira. E depois tem quantas maçãs? Vocês irão contar. Tem quatro maçãs. Vai acrescentar o S. Olha aqui no da tia. Como é que vai ficar? Tia, Edivan. Oi, Edivan. Tá certo. O pineapple. A tia vai olhar o seu. Cadê o seu? Oi, João. João, se você quiser sair, você pode sair, viu, meu amor? Que você tá sem o livro. Tá certo. Não, sem o pineapple. Tem o lápis, viu? Depois você manda pra tia. Tá certo. Agora você tem que pintar, viu, Edivan? Terminei, tia. Pra eu saber quais que são os séculos. Eu terminei, tia. Cadê, Nicolás? O seu. Tia, como é que se escreve quatro em inglês? For. A tia já vai colocar pra vocês. É F-O-R for. Pronto, Nicolás. F-O-U-R. Ok, Nicolás. F-O-U-R. F-O-U-R. Beijo. Beijo. Sim, Miguel. F-O-U-R. Vai colocar aqui a página 36 pra quem entrou agora, tá bom? Tá bom? Tia, como é que se escreve Tchú? T-T-T-T-T-T-T-T. É T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. W-O. Olha aqui no da tia. Títio. Eu fui a primeira a mostrar. Ah, foi mesmo, Lara. É que um mostra, outro mostra, a tia acaba. A tia, lembra, foi a primeira. Pode sair, amor. Tchau. Tchau. Mudaram as datas aulas dessa semana, não foi? Fui. Por quê? A tia não sabe. Também nem ouvi. Já fizeram a 66? Não, não. Raica? Tá fazendo a 66? O Mingão tá com a mão desativada. Quando a... Raica? O Cauã também tá, mas... Tá conseguindo fazer a 66? Sim. Ellen? Também? Ok. Cauã? Tá em que página, Cauã? 66. Tá certo. Tá certo. A partir de 66. O que é a peça de yellow? O que é o amarelo? O que é o amarelo? O que é o amarelo? Você pinta de outra cor. Yellow? Yellow? Black? Banana? Green? Na 66, vocês têm a outra questão, que vocês têm que ligar o pontilhado, formar a fruta e colocar o nome da fruta embaixo, viu? Oh, meu Deus! Que bagunça de letras! Mas eu já achei o primeiro nome. E a terceira é... A terceira... Embaixo? Em cima. É. A terceira é da quinta questão. A terceira é da quinta questão. É. Depois da maçã. É. É Pear. É Pear? É. Pear. Vocês já estão na quinta questão, não é? Todos? Eu tô... Eu tô aí na quinta questão pintando. Olha aqui como é que... Diga, como é que escreve o nome Pneápler? Olha aqui. Olha aqui no da tia. A primeira, que formou banana. A segunda, Apple. A terceira, Pear. A quarta, Pineapple. Qual é a última coconute? Coconute! Coconute! Eu já vi um coco na minha... Eu já vi um coco. O que é o que tem dentro do coco? É água e carne. Não, só tem... Mas qual o nome da água? Edivan, Edivan, você já está adiantado, pode conversar com os colegas que estão atrasados. Eu sei. Ô, tio, já estou na página 67. Tá. Vocês irão, depois que colocou o nome, já vai para 67. Deixe para pintar por último, certo? Foi assim que fizemos. Vocês irão para 67. Tia, coloca na página 67. Na 67, vocês têm aí o número 1 no crosswords, no caça-palavra, na cruzadinha. Cadinha? Ô, tia Islany. Raika, terminou, foi Raika. A pergunta se ela pode sair. Hein, Raika, terminou, foi meu amor. Deixa a tia ver, a mostra para a tia. Conseguiu fazer os nomes. Você pinte aí as frutas da página 66. Viu? Tia, coloca na página. Então, vamos lá. Tia, como é o nome em manga em inglês? Olha aí na tela da tia. Mango. O número 1 é uva, crepes. Número 2, manga, mango. Número 3, pera, pear. Número 4, orange, laranja. Número 5, apple. Aí embaixo, vocês têm as palavras embaralhadas. Vocês terão que colocar a resposta correta. Já fizemos. Eu fiz com os colegas de vocês. Olhem aí na tela da tia que já está feito. Só é vocês responderem. Ô, Raika, quando você terminar de pintar, você avisa a tia. Oi, Helen. Hoje é até a página 67, né? É, só até a 67. Aí, a 66, vocês têm que pintar as frutas. E a tia quer ver. Se der tempo aqui de ver todos vocês. Eu já estou pintando. Já fez a 67, Helen? Já. Ô, Tia, eu já estou na oitava questão. Não, Miguel. Só para fazer até a sétima. Você está fazendo a da 67. É a sétima, né? Que você quer dizer? O Miguel está na oitava. Não, você está em que página, Miguel? Na 68. Não, meu amor. Só é até a 67. Na 67. Aí você volta para a 66 para pintar. A 68, não. Mas eu não tenho lápis de cor. Não tem, não, lápis de cor? A minha já veio pintar a banana. Eu não tenho vermelho, não. Se você não tiver vermelho, pinta de verde a maçã. É, porque também existe maçã verde. Você vai pintar? Estou vendo, Raika. Estou vendo. Pode sair, meu amor. Goodbye. Edivan, você não terminou de pintar, não, Edivan? Não, mas eu estou no último desenho. Desenho. Está certo. Ih, eu terminei. Deixa eu te ver. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. O que é a pele? A pele. Eu pinto de que cor? De verde. Olha aqui, olha como ficou. A primeira parte. Estou vendo. Está burra, Larissa. Ok, Ellen. Ok. Está certo, Ellen. Está na aula. Goodbye. Até amanhã, Ellen. Goodbye, Ellen. Tchau. E isso aqui é bom. Miguel, quando você terminar de pintar, mostra para a tia, tá? Tá, tia, eu já estou na pele. Ô, tia, eu pinto o abacaxi de que cor? Terminei. Você pode pintar embaixo de amarelo e em cima de verde. Aqui está. Isso, Edivan. Com a próxima luz, no coconut e na maçã. Certo. Conseguiu fazer a 67, não foi, Edivan? Sim. Então, goodbye. Até a próxima quarta. Até, amor. Goodbye. Beijo. Goodbye. Ô, tia, eu já estou no coco. Tá. Rapidinho, tia. Eu vou pintar o coco de que cor? Marrom. Pode ser marrom. Todo? É. Ah, não, é louco. Eu tenho um pão do marco que fica mais marrom que parece. É isso aqui. Eu tenho, ó. Ele não sabe a lei do marco. Ele tem a fábrica esquerda. Ele é melhor. Porque ele não sabe. Acabou? Acabou. Cadê? Deixa a tia ver. Isso. Muito bem. Isso, Miguel. Conseguiu fazer a 67, né? Consegui. Então, tá certo. Goodbye, amor. Tchau. Tchau, tia. Beijo. Goodbye. Goodbye. Tchau.